2, te dá uma casa aí. Dá um kit aí. Dá um kit aí. Dá um kit aí. Dá um kit aí sim. Dá um kit aí. Aí, ó. Não, quem pegou? Dá um kit aí. Tá aí. Beleza, beleza. Eu não parecia que eu adorei. Ei, caramba. Ó, tô tendo esse vencedor aqui, ó. Aí, é um squad e um solo. Beleza. Vem, tá do lado também, viu? Ai, velho. Aí, calma aí, calma aí. Tô só de cima, velho. Ó o de lado, ó o de lado aí, ó. Ai, velho. Tá deixado de AWM, viu? O que foi o maluco que colocou esse gelo aqui? Dois caras. Tô pegando a manhã. Ai, papai nem aqui, ó. Aí, rapaziada. Pô, eu não tô vendo ninguém. Ah, pô, eu não matei ninguém. Olha o mestre. Não matei ninguém, cara. Fiquei aqui. Olha o mestre aí, ó. O mestrão, mano. Deixa eu sair daqui. Aê, mano. Até que enfim, cara. Boa. Que isso, mestre. Carreguei, cara. Vem não, mano. Vem não. Vem não. Vem não. Que bonito, hein. Vem não. Vem não que não foi carregado não. Olha, ganhei a camiseta, mano. Até que enfim. Vou até equipar com a camiseta só pra tirar onda. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, né, mano. Vou lá. Valeu. Agora eu vou dormir.